Achei o melhor empatado com Aranha Averso. É, Aranha Averso é brabo também, mas é o mesmo nível, né? Faz sentido. Nossa, mas peraí, empatado com... O Spider No Way Home empatado com Aranha Averso? É, ele achou. Ah, cara, o pior é que sim. Eu ainda gostei mais do No Way Home, viu? Eu também gostei mais do No Way Home, apesar do Aranha Averso ser um filme do caralho. Foda, é incrível, assim. É sensacional. Nossa, é muito bom, mano, Aranha Averso. Puta merda. E eu tô ansioso pra ver o 2 já, véi. Nossa, Aranha Averso é muito bom. Nossa, e o 2 promete, viu, véi. Vai ser da hora. Você acha que faltou um Miranha Indiano? Ô, Lucas, eu... Eu não lembro do Miranha Indiano, não. Tem skills do MK11 que são proibidos no competitivo? Tem sim, Mr. Kulan. Mano, eu quase virei. Backflip na hora que eu vi, ó... A ceninha final lá do Miranha, e depois que ficaram pôs dos créditos. Qual era, a primeira ou a segunda? A segunda. A primeira eu virei um Backflip sentado ali. Eu quase tive um treco ali. Mas na segunda, na segunda eu não aguentei, véi. Na segunda eu não aguentei. Tô muito hypado pro filme do Doutor Estranho. Tô muito hypado. A galera tá falando ali, né? Quero ver o Doutor Estranho. Tô muito hypado pro filme do Doutor Estranho. Combinei com a Camilla. A gente vai assistir no IMAX, mano. Doutor Estranho e Batman. Quero nem saber. Ah, mas esse aí eu concordo. Vocês merecem. Mano, Doutor Estranho e Batman, véi. Tem que ser no IMAX. Tem que ser não. Vai ser, tipo, qualquer jeito. Eu chorei que nem quando eu li as HQs. Mano, esse filme do Miranha. Se você não se emociona, você não tem coração, véi. Na moral. Falou? É bem por aí, véi. Se você não se emociona com esse filme, meu amigo. Sinto muito, mas seu coração já foi há muito tempo. Nossa, mano. Ahn... 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 São 20 anos vendo o filme do Miranha. Não aguentei, não. Doutor Estranho. Tô fazendo conteúdo dele agora. Pô. Fiquei normal. Fiquei normal. Fiquei no filme do início ao fim. Ah, Martins. Resurrections é o filme mais desonesto e preguiçoso do ano. Eu não acho que ele é desonesto. Mas eu acho que em alguns momentos ele foi bem preguiçoso. Não gostei de algumas decisões que eles tomaram ali. De verdade. Algumas eu adorei. Mas outras eu detestei. Eu fiquei sabendo disso aí, Marquinho. Ô, Juliano. Mano, porra. Essa cena aí, mano. Vocês viram que dos três Miran e o Toby faturou mais? Não. Eu tinha visto isso aí. Eu tinha visto isso aí. Eu recomendo que você não faça. Eu recomendo que você não faça. Você assistiu? Assisti. Fui no cinema ver. Uma das piores decisões que eu tomei na minha vida. Você foi no cinema ver? Eu fui no cinema. Só tava eu e a Willy e mais duas pessoas. Na sala. Pra você ter ideia. Caraca, mano. Cara, foi uma coisa de louco. Vou até mudar de rosto aqui. Foi uma coisa de louco. Tipo assim, o filme tinha acabado de estrear nos cinemas. Por aí afora. E... Como é que fala? Nossa, velho. O filme tinha acabado de estrear nos cinemas por aí afora. Na primeira semana. E tava com as salas vazias, velho. Porra. Pensa num flop monumental, assim. Ó o Maicão ali, ó. Residente horrível. Mano, é muito ruim, cara. Na moral. Mano... Você tirou sua neca premium? Como assim, ô... Sim, Lucas. Ô, Lucão. Não entendi. Chulianon enviou oito bits. Tadinha da Willy. Verdade, cara. Você fez ela passar por isso, mano. Nada, pô. Ela se divertiu o rino do filme também. Ah, tá. Pelo menos mal. Cara, não. O filme do Resident Evil, nós podemos comentar aqui algumas coisas. A gente sabe que tem Birkin no filme, né? Vocês viram a computação gráfica linda, maravilhosa que o filme tem, né? Nossa, vocês tem que ver o Birkin. Que coisa linda. Vocês tem que ver que maravilha. O cachorro podre lá, esquisitão. Caramba, mano. Cara, eu não vou nem falar do Leon. Mano, eu fiquei... Nossa, na hora que você contou que você falou do Leon ali... Nossa, mano. Que ele ia ser alívio cômico, eu comecei a ficar tão puto, velho. Ele é alívio cômico...